Estados Unidos, muito se tem se falado sobre essa questão da recessão por lá, né Glati? E quando a gente vê dados, por exemplo, como os que saíram de empregos por lá, a gente vê aí um avanço na geração de empregos, o que automaticamente faz a gente analisar que realmente o mercado está mais aquecido, mais vagas de emprego sendo geradas. Colocando isso na balança, dá para poder a gente falar que já está uma recessão? O que explicaria na sua opinião? Porque tanto o Fed tem batido nessa tecla, assim como vários outros especialistas também, mas os números, por exemplo, no mercado dizem outra coisa? Como você tem visto isso? Há mesmo uma recessão? Já dá para falar nisso nesse momento por lá? Eu acho que existe uma diferença temporal aí nessa sua pergunta, né? Na verdade a gente ainda tem visto uma recuperação do período da Covid ainda, que você está falando ainda do número de empregos ainda bom, a questão é o quanto que vai ter que elevar os juros para domar a inflação, que é um negócio que ainda a gente tem bastante incerteza lá fora, então não se sabe ainda que nível os juros vão parar, e eventualmente se tiver que fazer um aumento mais agressivo dos juros nesse curto e médio prazo, eventualmente isso poderia levar a uma recessão, né? Quer dizer, então não dá para falar que a gente está numa recessão ainda, né? Mas que existe um aumento da probabilidade que isso ocorra, mas não necessariamente vai acontecer, né? Então é esse tipo de incerteza que tem dominado o mercado e que tem feito esse desempenho muito ruim das bolsas, tanto lá fora quanto aqui, né? Então é mais esse nível de incerteza, né? Eu acho que quando a gente tiver sinais mais claros de que a inflação está arrefecendo globalmente, essa incerteza vai se reduzir e aí a gente vai ter um período de mais calmo no mercado, mas isso ainda não está claro, né? A gente está vendo aí os últimos dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos, e eles estão indicando inflação ainda crescente, né? E ainda em níveis muito elevados, né? Estamos aí na casa de 8,5%, 9%, que é um índice que a gente não vê há 40 anos nos Estados Unidos, né? Então é esse tipo de coisa que assusta boa parte dos investidores globais.